E aí, gente! Tudo bem? Olha quem resolveu aparecer hoje, sozinho! Não é? Dá um oi! Oi! Hoje nós estamos indo... Não, eu tô com uma olheira horrorosa, gente. Tudo bem. Nós estamos indo para o CTT. O CTT é um correio aqui. Que tem aqui. Nós vamos enviar alguns documentos. Depois vamos comprar água. Porque nós gostamos de comprar água aqui. Dizem que pode tomar água da torneira. Mas, não sei. A água da torneira é um pouquinho estranha, é um pouco diferente. Então, prefiro não riscar. Sei lá. Acho que ela tem um pouco... De cálcio além da conta? Não sei. Só sei que é estranha. Então, a gente acaba comprando água. E aí, vamos lá. Então, nós vamos aqui no CTT até agora. Daqui a pouquinho, comprar água. Então, vamos lá. Dá tudo bem. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos de sair aqui do CDT e é igual eu falei pra vocês, o CDT ele é um que é o Correios aqui, né, e ele não é igual, o Correios aqui não é igual o do Brasil, né, que é totalmente público e federal, o daqui ele é totalmente privatizado, antes ele era só 70% privatizado e agora é totalmente, para com isso garoto, e agora ele é totalmente privatizado, e foi bom, quanto que você pagou lá? Na verdade, o que a gente enviou era remessa livre, então a gente não pagou nada pelo envio, só pagamos, é, está engrossando a chuva, só pagamos pelo envelope, certo? Sim, deu um euro em alguma coisa, um euro e vinte e três, quase que a gente vai ficar triste, na chuva, agora, gente, lembra do sol? Já foi, vamos embora, sumiu, e agora a chuvinha, era só uma garoinha, e agora começou a pingos grossos, tem grosso ou não a chuva? Ainda bem que eu tenho capuz, de frufru, e agora a gente vai lá comprar nossa água, senão a gente vai morrer de sede, e tá chuva, né, é muito, então vamos embora, né, comprar nossa água rápido, voltar pra casa, e é isso, ah, eu não sei se eu falei, Ah, eu tô indo, mas você já viu aquele negócio da chuva, né, se você corre, você molha mais, ele tá querendo correr na chuva, gente, na verdade, tá só alguns pingos, pingos mais grossos, então vai, vai correndo, então, E eu vou andar, molha mais, nem pra ele, de capuzão Então é isso, eu não sei se eu falei com vocês, mas aqui já é tampado, já não chove, eu não sei se eu falei com vocês que o CDT também tem banco, né, é um banco também Então, é banco e correios, né, é uma empresa que presta serviços de correios, entendeu? E aí tem o banco CTT, não sei como funciona, gente, direito, então eu tô te passando a informação que eu sei, igual eu mostrei pra vocês, tava escrito banco CTT e CTT, que CTT é o correio e tem o banco também Pronto, agora a gente chegou aqui, eu, né, porque ele já chegou no tempo, no Pingo Doce, vou comprar nossa água Como diz o meu amigo, né, daqui a pouco o Pingo Doce tá me patrocinando, né, de tanto que eu venho comprar aqui Então pronto, agora a gente vai comprar nossa água Não, aqui tá quentinha E aí, é isso Oi Então, agora tá chovendo, gente, olha como é que tá Não sei se dá pra ver Como tá tudo molhado, chão e tudo Estamos sem sombrinha, então Pus meu capuz aqui Já compramos a nossa água E estamos voltando pra casa Esse vlog vai ser bem pequenininho, vai ser só pra dar essa informação do CTT mesmo E, sei lá, só pra gente passar aqui e dar um oi Aproveitar que a gente fez alguma coisinha de diferente E é isso Olha lá como é que tá Molhadinho Ah, o que eu ia falar do Pingo Doce É que essa água, gente, é um galão de 6 litros E custou 59 cêntimos Muito, muito baratinha, né E pra quem me segue no Instagram lá Eu falo muito das coisas que eu compro no Pingo Doce direto Eu compro alguma coisinha E aí eu mostro os preços Por isso que meu amigo falou que o Pingo Doce vai me patrocinar Então fica a dica aí, Pingo Doce Se quiser me patrocinar, tamo aí E é isso, gente, então tá bom Então agora eu vou andar mais rapidinho Porque tá uma chuvinha e eu não tô querendo ficar doente Então é isso, gente Um beijo pra vocês Obrigado por assistir Não esquece de curtir esse vídeo Não esquece de se inscrever no meu canal E de me seguir no Instagram se você quiser acompanhar Lá eu posto muita coisa Muitos stories, converso com o pessoal, mostro o dia a dia As coisas aqui, né, em Portugal Então é melhor acompanhar por lá Também Então é isso Vou deixar tudo aí na tela E obrigado por assistir Até o próximo vídeo Um beijo Um beijo